Utilizar a própria história para inspirar e tocar corações. Essa foi a intenção da tirense Lisie Bernardes. Foi a minha trajetória de vida. Tudo que eu passei, eu acho que serve de superação para todas as pessoas. Com apenas 25 anos, a jovem passou por muitas dificuldades. O nascimento prematuro, diagnóstico de diabetes, transplantes e perda da visão. Eu nasci na cidade de Tiros, com 35 semanas, um pouco prematura. E desde então eu vim tendo complicações de saúde. Aos 8 anos eu descobri o diabetes, que foi desenvolvida. Comecei a tomar insulina, foi uma fase de muita dificuldade para mim e para minha mãe. Com os meus 15, 17 anos eu tive um pouco de rebeldia. Eu comecei a ingerir bebida alcoólica. Com os meus 20, eu comecei a fazer hemodiálise. Os meus rins entraram em insuficiência. E eu achei que era uma pneumonia, porque eu dei muita falta de ar. Não consegui andar a distância longa. Aí eu procurei um médico, ele disse que era pneumonia. Eu tomei algumas medicações, mas não fez efeito. Aos meus 23 anos, eu me tornei deficiente visual, devido a uma crise convulsiva. Faltou oxigênio no meu nervo óptico e ele faleceu. Em 2018, eu transplantei rins. A minha mãe me doou um rim e eu fiquei livre da hemodiálise. E em 2019, eu transplantei pâncreas e hoje não sou mais diabética. Hoje, eu sou um pouco mais adaptada. Eu não vou mentir. Eu não aceito que eu sou deficiente visual. Eu apenas me adaptei. Adaptei meu jeito de andar em casa, de mexer no celular, de fazer comida, de brincar com os meus cachorros. Mas eu tenho muito receio de andar na rua sozinha, em festa, porque as pessoas ficam me olhando e perguntando o que eu tenho. E eu vou muito só para o Pilates, que é onde eu sinto que sou uma pessoa vidente. As vivências agora estão estampadas no livro A Vista, uma história de vida. A obra foi escrita por Luiz Henrique Gontijo e promete ser inspiração para quem lê. No meu livro tem tudo, eu não escondi nada. E vai ser uma superação para as pessoas que lerem. Vai ter um alerta do diabetes também. Dia após dia, Lisier mostra sua força e se adapta à nova realidade. Quem está por perto percebe a motivação. Cada ser humano que passa pela associação, cada ser humano que conta a sua história, tem uma importância enorme para nós. E a Lisier, ela está no Grupo da Juventude, e é uma jovem que reconheceu toda a sua caminhada, sua trajetória. Então, o seu livro, ele traz para nós, jovens, os nossos jovens, as crianças, as famílias que têm pessoas com diabetes ou com doenças graves, ensinamentos do quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde. E, ao mesmo tempo, recuperando a saúde, a gente ser capaz de transformá-la. A Associação dos Deficientes Visuais me ajudou muito. Nela, eu aprendi a ler o braile, fiz novos amigos. E tenho as pessoas que a gente conhece um pouco mais das histórias e vê que não é só a gente que sofre.